Só no mês de outubro foram registrados mais de 5 milhões de acessos ao site do Detran Goiás. Os usuários acessam a plataforma para emitir boletos e documentos, consultar a situação da CNH e do veículo e muitos outros serviços. A partir de agora, para acessar o site, o aplicativo Detran Go On e o portal expresso, os usuários deverão usar exclusivamente o login e senha da plataforma gov.br do governo federal. Se você precisar de um serviço do Detran e você quer fazer de casa, você vai fazer do seu celular. Basta acessar a página do Detran, goiais.gov.br, barra Detran, ou o aplicativo Go On e você vai ter acesso a todos os serviços. Para acessar os serviços, bastava digitar os dados pessoais ou do veículo. A nova forma de acesso passa a valer no dia 31 de outubro. Isso vai evitar que os cidadãos caiam em golpes, principalmente através dos falsos sites do Detran. Do dia 1º ao dia 25 de outubro, o Detran Goiás registrou 55 denúncias de golpes. As pessoas pagaram valores de IPVA, licenciamento e multa com desconto e através de PIX, que são ferramentas que o Detran não utilizou nesses pagamentos. Estão preocupados com a situação que já vinha acontecendo, vários golpes há muitos anos, o Detran ajudou a desbaratar até quadrilhas no Ceará e em outros estados. Nós criamos mais uma regra de segurança. Quem tiver dificuldades com o acesso à internet e pessoas com deficiência que não conseguirem se cadastrar no portal do governo federal, contam com a ajuda de funcionários que ficam na sede do Detran Goiás e que se comunicam através da língua brasileira de sinais. Vale reforçar que a conta gov.br tem que ser padrão prata ou ouro. Inicialmente, quando você acessar o gov.br, você vai ter um primeiro cadastramento com seu CPF e ali você vai ter a validação bronze. Para que você possa ter acesso às páginas do Detran, a todos os serviços que nós oferecemos, é necessário uma validação prata ou ouro. E isso só vai acontecer com a validação via seu banco ou validação facial ou digital.